Eu tenho uma palma de galo, a galera vai pegar um, vai pegar o dedo da final, vamos a bailar com o Situá, mas uma harmonia em North Shore. Olha, DJ, não começou a bailar nunca, mas não me estava no lado, mas ela não se situa, e a minha irmã é boa, e a minha sessinha, no short, e a minha companhia é da final, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL